Boas, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Boa terça-feira para todos. Espero que estejam preparados para este último dia do Mercado de Transferências em Portugal, que fecha hoje à meia-noite. Ainda há muitos negócios por concluir. Entradas e saídas em todos os clubes. Nos cinco principais campeonatos europeus, o Mercado fechou ontem à meia-noite. Apenas em Portugal está aberto porque ontem foi feriado. Vale sempre a pena lembrar. Portanto, vamos aguardar para ver o que este dia traz. Certo é que Alex Teles foi ontem apresentado no Manchester United. É verdade. E não se vê nenhum jogador capaz de substituir, de comatar a sua saída no Futebol Clube do Porto naquela ala esquerda. Fala-se em Danny Rose do Tottenham, mas é um negócio muito complicado porque Danny Rose tem vários clubes europeus importantes no seu alcance e tem também um salário incomportável. Portanto, é um negócio muito complicado. Malang Sar é um jogador que está a caminho do Futebol Clube do Porto. Pode fazer a ala esquerda, mas é principalmente um defesa central. Malang Sar que chegou ontem à noite ao Porto e deverá assinar nas próximas horas. Portanto, malta, digam a vossa opinião. Quem gostariam que fosse o próximo lateral esquerdo do Porto? Comentem aí embaixo. O Benfica anunciou a contratação por empréstimo de todo e boa ao Barcelona numa viagem relâmpago de Rui Costa à Catalunha. É um jovem promessa que tem muito talento, mas que nas últimas temporadas não jogou assim tanto. Nas últimas 3, 4 temporadas fez apenas cerca de 50 jogos, se estou a dizer assim por alto. Portanto, Jorge Jesus vai ter algum trabalho, mas eu creio que é o treinador certo para ele evoluir. Vai fazer concorrência a Otamendi e Vertonger, mas também há a Ferro, que não vai sair do Benfica, e já Ardel, obviamente, que é sempre um jogador experiente e que Jorge Jesus gosta. Malta, digam-me a vossa opinião. Quem acham que vai ser os titulares da defesa encarnada? Otamendi e Vertonger ou então todo e boa e Vertonger? Digam-me a vossa opinião nos comentários. Já o Sporting está na iminência de encaixar 20 milhões de euros com o Vendel, que está de saída para o Zenit, e para o seu lugar já tem o sucessor. João Mário está de regresso à Alvalade e deve assinar no dia de hoje. O vídeo estava, malta, fiquem até o final, que eu tenho a certeza que vão gostar. Não se esqueçam, deixem o like, é muito importante. Logo no começo do vídeo, para depois não se esquecerem, deem essa moral, por favor, porque eu estou a trazer a partir de agora dois vídeos por dia. E claro, se ainda não és inscrito no canal, bate neste botãozinho vermelho aqui, faz parte da família. É futebol 24 horas por dia. Ok? Fizeste isso tudo? Bata aqui então, sem mais demoras. Bora ao que interessa. Bora para o vídeo. Djalma está de volta ao futebol português, desta vez para representar o Farense, o angolano que foi campeão nacional pelo Porto em 2012, assinou pelos algarvios até ao final da temporada. Outro regresso inesperado é o do chuta-chuta, Bruno César, que é reforço do Penafiel até ao final da época, cedido pelo Vasco da Gama. O Famalicão anunciou a contratação de Diego Souza. O avançado chega por empréstimo do Shenzhen da China, depois de uma passagem fugaz pelo Benfica. O Sporting voltou a emprestar o maleano Diaby, desta vez ao Getafe. Os espanhóis ficam ainda com uma cláusula de compra não obrigatória de 5 milhões de euros no final da época. Vendel já assinou contrato com o Zenit, válido por 5 épocas, e vai assim deixar o Sporting. O médio brasileiro já tinha realizado os exames médicos e na noite de ontem formalizou o acordo com o emblema russo. O Zenit vai pagar 20 milhões de euros ao Sporting pelo jogador, sendo que o acordo contempla a possibilidade de mais 4 milhões de euros mediante objetivos. O jogador aguarda apenas o visto para viajar para São Petersburgo. Sportingistas, não se preocupem com esta questão da documentação do Vendel para poder viajar para a Rússia. São questões, processos que demoram sempre um pouco e podem ultrapassar a meia-noite, mas não há problema porque na Rússia o mercado de transferências fecha apenas a 18 de outubro, portanto, Vendel será jogador do Zenit sem problema nenhum e o Sporting irá encaixar 20 milhões, mais 4 por objetivos, um negócio espetacular para o Sporting, na minha opinião. Islam Slimani está mais longe do Sporting. Segundo o Record, além do salário incomportável, o Argelino não se enquadra no perfil pretendido pelo staff técnico de Ruba Namorim para a linha avançada dos Leões. Assim, o Sporting não quis prosseguir as negociações. Por outro lado, João Mário vai assinar esta terça-feira pelos Leões. Já existe acordo entre as 3 partes envolvidas no negócio e o médio português vai regressar a casa, com o Sporting a pagar 1 terço do seu ordenado, cerca de 1 milhão de euros. O Futebol Clube do Porto anunciou a contratação de Nanu. O lateral direito de 26 anos chega do Marítimo e assinou o contrato com os Dragões até 2025. São duas bombas de última hora. O Globo Sport e o Canal 11 dão como fechada a transferência de Lucas Veríssimo para o Porto. Segundo estas fontes, o negócio foi fechado por 6,5 milhões de euros e o Central deverá viajar para Portugal nas próximas horas. De referir que nem tudo são favas contadas, pois ainda existem questões burocráticas pendentes e pode não ser possível anunciar o jogador antes da meia-noite. O outro jogador dado como certo nos Dragões é Felipe Anderson. O Jornal Record diz que o extremo brasileiro chega à Invicta, cedido pelo West Ham num empréstimo de uma temporada. O Porto vai partilhar com os Emmers o salário do jogador de 27 anos. Caso se confirmem estas contratações, são os jogadores de peso que chegam ao clube da Invicta. O Porto acertou ainda o empréstimo de Tomás Esteves ao Reading da 2ª Divisão Inglesa. A cedência do jovem de 18 anos não contempla qualquer cláusula de compra. E Orden Osório também já não é jogador dos Azuis e Brancos. O venezuelano assinou por 4 temporadas com o Parma, que pagou cerca de 4 milhões de euros aos Dragões pelo passe do Central. E a saída mais dolorosa para a nação portista foi a de Alex Telles, que foi ontem apresentado no Manchester United. O clube inglês paga aos Dragões apenas 15 milhões de euros, podendo no negócio ainda chegar aos 18 milhões, mediante objetivos. O brasileiro assinou até 2024 com os Red Devils, com mais um ano de opção. Sim, quero dizer a todos que eu sou um jogador que vim aqui para ajudar, para dar o meu máximo em todos os treinamentos, em todos os jogos. E com certeza sou um jogador, um atleta que vai lutar todos os dias para que o Manchester United possa ganhar todos os jogos sempre que possível. Benfica e Barcelona oficializaram a mudança de Jean-Claire Todo e Boa para a Luz, num empréstimo válido para a temporada 2020-21. O Defesa Central é esperado hoje em Lisboa para realizar os exames médicos. O Benfica paga 2 milhões de euros pela cedência e fica com a opção de compra no valor de 20 milhões. No comunicado à CMBM, o Benfica diz que o empréstimo é de uma época, mas o Barcelona, no seu próprio comunicado, diz que o empréstimo será de duas épocas. Os encarnados afirmaram que foi um lapso do clube catalão, portanto, malta, não se engarem. Todo e Boa vem por uma época, fica com a opção de compra de 20 milhões de euros e não vem por duas épocas, ok? De saída dos encarnados está Thiago Dantas. O jovem promessa do Seixal vai ser emprestado ao Bayern de Munique. Dantas muda-se para a Baviera a título de empréstimo válido por uma época, com a opção de compra fixada nos 8 milhões, sendo que o Bayern paga a totalidade do salário do jogador. Dantas deverá alinhar inicialmente pela equipa secundária dos alemães. O Benfica encaixou ainda ontem 1 milhão de euros, com a transferência em definitivo de Chris Willock para os Queen Park Rangers. O inglês assinou por três épocas. Ruben Vinagre é reforço do Olympiacos. O lateral esquerdo chega por empréstimo do Wolverhampton e vai trabalhar às ordens de Pedro Martins. O clube grego fica ainda com a opção de compra do jogador na ordem dos 25 milhões de euros. O Leeds United anunciou a contratação de Rafinha, antigo jogador do Sporting. O extremo brasileiro assinou até 2024 e os ingleses pagam 18 milhões de euros ao Rennes pela transferência. De referir que os Leões tinham direito a uma quantia de uma futura venda. Quantia é essa que não irão receber, uma vez que o valor do negócio foi inferior aos 21 milhões de euros pagos pelo Rennes ao Sporting. É o fim da maior novela do verão. Edinson Cavani vai vestir de vermelho, mas a camisola do Manchester United. O Uruguai o assinou por uma época com os Red Devils com mais uma de opção. No Teatro dos Sonhos, Cavani vai oferir 1 milhão de euros anuais, mais dois em objetivos, tendo já encaixado 4 milhões como prémio de assinatura. O Paris Saint-Germain confirmou a contratação de Rafinha Alcântara, que chega proveniente do Barcelona. Os valores não foram revelados, mas a imprensa especula que o hispano brasileiro terminou a ligação de 14 anos com os catalães. Rafinha assinou até 2023 com o campeão francês. Robin Olsen é guarda-redes do Everton. O sueco de 30 anos é cedido pela Roma, ao Stoffice até ao final da temporada. De saída do Everton, também por empréstimo, está Theo Walcott, que acertou com o Southampton, um empréstimo de uma época. É o regresso do extremo inglês ao clube que o formou, 15 anos depois. O Atlético de Madrid confirmou em comunicado que representantes do Arsenal depositaram a cláusula de rescisão de Thomas Partey. O médio ganês estava protegido por uma cláusula de 50 milhões de euros, pelos vistos, insuficiente e rumo agora ao Emirates. Em sentido inverso, o Arsenal cede aos colchoneros, o uruguaio Lucas Torreira, até ao final da época. Os espanhóis ficam ainda com uma cláusula de compra do jogador na ordem dos 21 milhões. E o vídeo fica por aqui, malta. Digam-me a vossa opinião sobre o mercado de transferências até agora. Quem vocês esperam que venha para Porto, Benfica e Sporting, comentem também sobre as transferências do PSG. Danilo, Rafinha, Mosekin. Meu Deus, o PSG vem forte, contratou cirurgicamente, creio eu, e não andou a gastar à fartura, como costuma fazer. Digam-me a vossa opinião. Quero Saber, o vídeo fica por aqui. Logo tem mais, portanto, aguardem. Até lá, malta. Fui.